Já sei, você tá aprendendo inglês, mas você quer fazer com que a sua fala fique um pouco mais natural, mais corriqueira, com palavras do dia a dia, o inglês informal? Então fica comigo até o final do vídeo, meu amigo, que hoje eu quero te ensinar palavras informais muito utilizadas no dia de hoje. Aquilo que vai fazer o seu inglês soar com aquele ar americanizado. Tá, o britânico, o australiano, o sul-africano, tá, o sotaque que você quiser, mas fica mais fluente. Então, senta aí, bora aprender, let's go! Hello everyone, it's Raph here. Bom, antes de mais nada, você já reparou, o cenário novo tá lindão, né? Então é o seguinte, pra gente inaugurar, eu quero que você coloque aqui nos comentários o nome de um desses personagens que tá aqui aparecendo sentado na prateleira. Eu tenho dois ali bonequinhos, você vai colocar, pode ser o nome de um deles, já tá bom. Então, você vai concorrer a esta camisa do canal aí, ó, camisa lindona, né? Então é só colocar aqui nos comentários, tá? Coloca logo, porque o sorteio vai ser na semana seguinte. Agora sim, bora aprender. We gotta learn. Hum, gotta learn. É, aí que eu quero já te ensinar logo a primeira. Gotta. Você já ouviu falando gotta em algum lugar? Filme, música? Não já ouviu? É bem típico, né? Aquela cena que o cara fala que tem que ir embora e o ator levanta e fala, I gotta go. O que que é esse gara, cara? O que que você tá fazendo ali? Esse gara, na verdade, é uma forma abreviada de você falar o have got to. Então, I gotta go é a mesma coisa que falar I have got to go. Show, ref. Muito bom, mas o que que é esse have got to? O que que é isso? Ok, my dear student, calm down, take it easy. Porque o gotta é have got to, ou seja, tem que vir um verbo depois. Você tem que fazer algo. Você não vai dizer que tem algo no sentido de gotta. Você vai falar algo que você tem que fazer. Tem que ser um verbo, entendeu? Tudo então por causa desse to, depois do got to. Aí ele obriga a vinda de um verbo. E aí você pode pensar em vários exemplos, ó. I gotta go, eu tenho que ir. I gotta work, eu tenho que trabalhar. E aproveitando essa vibe do G, vamos falar do gonna. Nossa, o gonna parece demais, não é? O gonna é simplesmente going to. Então lembra lá, quando você aprendeu o futuro, I'm going to, aquele futuro planejado. Coisas que você vai fazer, por exemplo, ah, esse fim de semana, I'm going to travel with my family. Você pode fazer então essa forma compacta e falar, I'm gonna travel with my family. Ou você pode falar, ela vai trabalhar nesse importante projeto. She's gonna work on this important project. Então simplesmente você vai falar, ao invés do going to, você substitui gonna. Mas presta atenção, quando fala gonna, depois não pode falar o to, porque ele já é o going to. Então você não diga, I'm gonna to work. Não! Ou você vai falar, I'm going to work. Ou, I'm gonna work. Sem o to nesse caso. Por favor, não confunda, muitos alunos caem nessa daí. Mas você não vai cair porque você tá assistindo esse vídeo, não é verdade? E é exatamente por isso que você vai aprender com esse vídeo e muito mais. Então desde já, eu peço aí, deixa o teu like pra mim. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, meu amigo. Aqui eu tenho muitas dicas. Eu te ensino inglês de verdade. Não tem essa falcatrua de inglês em três meses, não. Aqui é inglês de verdade, é conteúdo sólido pra você. Então se inscreva pra você não ficar fora de nada, beleza? Don't sleep in the jungle, man! Não vai dormir na selva, hein? Bora voltar pro vídeo. Esse também é alvo de muitas perguntas de alunos, mas ele é bem simples, na verdade. É o wanna. Wanna é simplesmente o want to. Então é algo no presente, algo que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero brincar com você. Você poderia falar, I want to play with you. Ou, ao invés desse want to, você substitui por wanna. É, ficaria, I wanna play with you. Ó, Ref, pega essa daí então, ó. Ó, I wanna dance. E aí, acertei? Alright, my dear student. Ó, você acertou, parabéns. Mas você dança mal pra caramba, hein? Alright, you broke my heart. Viu, galera? Por mais que doa, mas aqui eu falo a verdade. Então, sai dessa de inglês em três meses. Se inscreve logo no canal aí. Mas falando do nosso wanna, want to. Igual eu te ensinei o gonna, não vai cometer o erro de falar wanna e depois o to de novo. Não cai nessa, wanna, aí você fala sem o to. Já o want, aí você coloca. Então, por exemplo, I want to work now. Eu quero trabalhar agora. Mas se você bota o wanna, vai ficar I wanna work now. Sem o to. Fechou? Ah, e uma curiosidade. Você que é aluno sagaz já percebeu. Quando a gente fala no simple present do he, she, it, o verbo leva aquele s, né? Então, por exemplo, eu quero é I want. Ela quer she wants. Mas no caso do wanna, não leva s pra ninguém, tá? Vai ser I wanna, she wanna. Tá boa. Sem s. Essa também é muito pedida por vocês. É o famoso gimme. Gimme é mais usado no modo imperativo. De você dar uma ordem. Me dê alguma coisa. Então, ele simplesmente substitui o give me. Dê para mim. Ou me dê alguma coisa. Então, ao invés de eu falar give me that book, me dê aquele livro, eu posso falar gimme that book. Gimme that book, please. Ei, ref, pensei numa bem legal. Ok, my dear student, pode falar. Contanto você não dança, hein? Não vou dançar não, ó. Gimme your like. Gimme your subscription. Aham. Andou bem, my dear student, fazendo mexer pro canal. É isso aí. Então, gimme, gimme, gimme. É isso aí. E olha, uma informação bônus pra você que ficou até aqui. Lembrando, essa é uma linguagem informal. Então, ela é muito mais utilizada na fala. Claro, então, quando você tiver que escrever aquele e-mail importante pro seu chefe, um assignment at school, aquele projeto importante escolar, não vai colocar dessa forma, tá? Escreve as formas normais. Então, go into ao invés do gonna, want to ao invés do wanna, give me ao invés do gimme, e por aí vai. E esse canal aqui é completo, meu amigo. Eu não só te ensino as palavras, mas eu quero te ensinar como estudar. Então, presta atenção. Toda vez que agora você identificar num filme, numa música, eu quero que você anote. Se quiser, coloca até aqui nos comentários pra mim que eu vou interagir com você. Fala aí o nome do filme, da música, que você identificou essas expressões informais. E ó, tem mais pra você, hein? Aqui embaixo eu vou deixar o link do meu roteiro de estudos, pra você aprender a estudar inglês sozinho. Eu te ensino um roteiro, passo a passo, o que fazer cada dia da semana pra você desenvolver as habilidades linguísticas. Sabe por quanto? Pela bagatela de 500. Tô brincando, é de graça. Presente do Ref pra você. Então, pode clicar e aprender. Venha fazer parte da família. Além do YouTube, nós temos o Instagram e o Facebook. Eu fico por aqui. Kisses, kisses. Hugs, hugs. Be sharp. Kisses, kisses. Kisses, kisses. Kisses, kisses. Kisses, kisses. Kisses, kisses. Kisses, kisses.